Oi pessoal, aqui é o Oliveira, trazendo mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a troca da relação de motocicletas, tá? No caso aqui vai ser a troca da corrente, coroa e pião, né? Vai servir para todos os modelos de motocicletas, né? Ou melhor dizendo, para a maioria dos modelos de motocicletas, como a CG, a Titan, a Fan, a YBR, entre várias outras, outras, tá? Então é uma regra geral que vocês vão fazer seguindo aqui esse vídeo, tá galera? Mas antes de começar, já deixa aquele like, o pessoal que está chegando agora se inscreve no canal para dar aquela força para a gente, ok? Bom, vamos lá. Conforme vocês observam na imagem, né? Eu vou efetuar a troca, eu vou usar essa marca da Vulcan Board, uma marca muito boa, tá? O Aster 1045 e existe várias formas aí de efetuar essa troca. Tem gente que prefere tirar a corrente, depois a coroa, depois um pião. Eu dou preferência em retirar o primeiro pião, depois eu retiro a corrente e, por último, a gente vai retirar a roda para retirar a coroa, né? Então, como vocês observam, vou retirar a tampa do pião já, né? Geralmente são dois parafusos, um parafuso em cima e mais um parafuso embaixo. Chave 8, L, né? No caso da CG, vamos fazer a retirada. Aqui a gente já consegue observar o pião, então a gente vai engatar a moto, né? Deixar ela engatada e, geralmente, no pião ali são dois parafusos, que aí, no caso, é a chave 10. É só retirar esses dois parafusos e, em seguida, vai ser retirado uma trava que segura o pião. Após a retirada dos dois parafusos do pião, nós vamos retirar a trava. É só girar ela um pouco, tanto para a esquerda como para a direita, tanto faz, e vocês vão observar que ela vai sair com facilidade ali, virando os dentes da trava. Ó, essa daí é a trava. Em seguida, nós temos o pião. É só retirar, colocar o pião novo e dar continuidade no procedimento. Você observa que esse pião, ele não tá muito gasto, nem a coroa, porque eles são aço 1.045, então eles têm uma durabilidade maior. Porém, essa corrente, ela já tá bem desgastada, né? Então, por esse motivo que eu tô fazendo a troca da coroa da relação completa, porque eu não recomendo a pessoa trocar só a corrente sem ter que trocar a coroa e o pião. Mas se eu quisesse, se eu tivesse uma outra corrente, ainda daria para mim rodar muito muito aí com essa coroa e com esse pião. Mas eu dou preferência em trocar o kit completo. Só uma observação aqui, antes de iniciar todo o procedimento, é bom soltar um pouco esse eixo da roda, para que a gente consiga empurrar a roda para frente e deixar a corrente um pouco folgada, para facilitar a troca do pião, da corrente e, por último, a gente vai estar retirando essa roda para efetuar a troca da coroa. Uma dica para quem usa a chave combinada, né? Você observa que, de um lado, ela é estria e, do outro lado, ela é boca. Quando vocês forem apertar ou desapertar, usem a parte estriada, que é aquela parte tipo anel. E, depois que tiver com a porca já folgada, aí pode utilizar a parte de boca, que é a parte aberta. O próximo passo é soltar essas porcas do esticador de corrente, de modo que ela deixa a gente empurrar a roda para frente. Agora fica mais fácil de encaixar o pião. E nós vamos fazer o sentido inverso que a gente fez para retirar o pião. É só colocar agora a trava, né? Lembrando que tem as estrias ali. É só colocar na posição, girar e colocar de volta os dois parafusos. Na hora de apertar os parafusos do pião, engate ela novamente e aperte com a chave L, lembrando de usar a parte mais longa. Não é necessário usar tanta força. Apenas encorte, com pouca pressão, até perceber que o parafuso não escape mais. Agora nós vamos abrir a corrente. Eu vou abrir a corrente velha para poder encaixar aí a corrente nova. Para isso, a gente tem que procurar a trava da corrente, tá? Não sei se vocês vão conseguir observar aí no final do vídeo, mas tem uma pequena trava aí. Vocês vão procurar em volta da corrente até a chave. Para retirar a trava é bem simples. Com um alicate comum a gente consegue fazer essa retirada. Como vocês observam aí, ela é uma presilha bem fina. E depois vem uma chapa mais grossa. A gente retira as duas e retira o gomo para poder retirar essa corrente velha e depois encaixar a corrente nova. Observa a posição que ela tá. Ó, essa posição aí tá errada. Então, quando a gente colocar, é na posição que tava originalmente. Que é essa posição aí, ó. Essa é a posição correta. Quando eu for colocar a nova, tem que colocar na mesma posição. Agora a gente retira a outra chapa mais grossa e só abrir a corrente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, nesse ponto aqui, eu vou apenas encaixar a corrente nova na corrente velha só para puxar a corrente nova para dentro do quadro elástico, tá? Agora nós vamos colocar a trava da corrente nova e emendar ela novamente, então a parte da corrente já está concluída, agora nós estamos com a corrente nova, depois, por final, depois que a gente trocar a coroa, nós vamos esticar a corrente aí na regulagem correta. Lembrando, gente, na hora de colocar a trava que tem a posição correta, tá? A gente vai colocar primeiro essa trava mais grossa e em seguida vai ser colocado aquela outra trava mais fina. Após a colocação da trava, eu vou colocar a corrente. a trava, verifique se ela está bem presa, para não correr o risco de soltar enquanto você estiver andando, né? O próximo passo é efetuar a troca da coroa. Agora nós vamos retirar o eixo da roda traseira, para que a gente consiga retirar a roda, e é bom também retirar aquela porca da vareta de freio, porque aí facilita na hora de puxar o espelho ali, fica mais fácil de retirar a roda por completo. No caso dessa moto, que é uma fan, nós vamos utilizar a chave 14L e vamos utilizar também um alicate que tira anel de pressão. Nós vamos retirar o anel de pressão da coroa. Mas antes de retirar esse anel de pressão, nós vamos folgar um pouco as porcas da coroa, para facilitar na retirada. Dessa forma, não há necessidade de prender a coroa na morsa. Na própria roda, a gente consegue folgar as porcas e depois só tirar o anel de pressão e retirar a coroa para colocar a coroa nova. E aí E aí E aí Sempre que for trocar a relação, Também é recomendável trocar essas buchas de nylon ou de borracha que ficam debaixo desses prisioneiros, que são essas buchas brancas no caso. E aí 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 Nesse ponto aqui pessoal, vocês observam que o prisioneiro tem uma posição correta. Então vocês devem deixar alinhado junto com o corte da coroa. Em seguida nós vamos colocar a porca e encostá-la até o final. E o aperto nós só vamos dar quando colocar a coroa na roda. Então vocês observam aí o encaixe correto. Vamos fazer isso com os quatro prisioneiros, encostar a porca deles, depois encaixar a coroa na roda e fazer o reaperto da coroa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu costumo bater com um eixo ali pra ver se ela encaixou ali totalmente. Se caso não encaixar, a gente vai batendo até observarem que ela ficou bem presa. De modo que essa coroa não venha se soltar quando estiver na rua, né? Tchau, tchau. Agora nós vamos colocar a roda de volta no lugar. Nesse ponto verifiquem se ficou todos os rolamentos no local. Às vezes acontece que saiu o rolamento. E vamos colocar o eixo de volta. E vamos colocar o eixo de volta. Nesse ponto aqui, pessoal, quando vocês esticarem a corrente, observe que tem esses tracinhos aí no quadrilártico. Então, se esse esticador você colocar no traço 1, nessa ponta do eixo, lá do outro lado, na outra ponta do eixo, também tem que ser colocado no traço 1. E assim por diante. Colocou no traço 2 desse lado, lá na outra ponta coloca no traço 2. Desse modo, a roda vai ficar alinhada, ok? Essa folga que fica no meio da corrente, normalmente é 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. Mas, em caso de dúvida, é bom verificar no manual do proprietário. Colocou no traço 1 centímetro para baixo. Esse tensor aí que vocês estão vendo, que eu vou encaixar agora na corrente, esse daí é uma adaptação, tá? Que o pessoal faz para eliminar a folga excessiva da corrente. Então, isso aí não é obrigatório, mas quem quiser colocar, é só pesquisar aí na internet que vocês conseguem achar, galera. E, por último, eu vou colocar de volta o braço de freio, colocar a porca do bracinho de freio, fazer a regulagem desse freio. Eu vou colocar também essa mola do eixo aí, porque essa mola do eixo, para quem não sabe, ela dá uma pressão maior no freio, evitando do freio ficar travando. Principalmente o freio traseiro, que ele tem o costume de ficar travando. Então, essa mola que vai no eixo, ela ajuda a evitar esses travamentos, tá? Então, eu deixo o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.